Então, três perguntas. Professora, não é nenhuma pessoa que você. Eu faço parte do grupo da UPAGO, e eu sou mãe do menino do Chistalino Tatiana. E uma coisa que a gente faz muito, a gente trata de experiências. Então, o ônibus é um problema para todos nós. Então, é verdade. É verdade. Ele é negra sincero. Então, o que a gente faz? A gente aprende umas com as outras. Então, tem amigas que não passam até atrás. Tem aquela criança que só senta no meu palco. Então, cada uma de nós tem um problema e a gente trata muita experiência. E, às vezes, como oitenta autistas numa sala vai ter oitenta comportamentos diferentes, a gente consegue aprender porque o que uma faz a gente tentar. Aí não funciona o que ela não fez, não funciona o que a carta fez, mas o que a Débora fez funciona. Então, a gente aprende muito nisso. E uma coisa que, de tanto eu ir nas palestras, uma vez eu vi uma moça incrível... Diga oi! Oiii! Uma vez eu vi uma moça que ela falou que lá em Portugal existe a doutoria de pares. E já tem uma galera aí, bem interessada na inclusão, que vocês escutem o que é a doutoria de pares que funciona em Portugal. E o que que é isso? É quando uma criança fica por quinze dias de coleguinha daquele autista. E nesses quinze dias ele cuida daquele autista. E aí no próximo quinze dias fica outro coleguinha. E eles gostam disso. E isso é inclusão. E funciona em Portugal. E por que que ainda não fizeram? Às vezes as pessoas não sabem, e às vezes vai dar o problema de que Ah, meu filho não vai pra escola pra ensinar o Matheus. Meu filho não vai pra escola aprender pra ele. Então, a gente vai mudando. Assim que nós mudamos a sociedade, a gente conseguiu... Olha só, que monte! Eu consegui isso. Olha só quanta gente querendo saber sobre isso em Portugal. Não era assim, né? Não era assim. Então, que vocês procurem descobrir como é que a gente faz com a doutoria de pares. Mas também funciona em que aos poucos a gente vai ajudar a sociedade. E hoje é o meu filho. Mas amanhã ou depois o jeito que tá saindo de casa é tanta autista. Que vai ter o filho de vocês, os seus sobrinhos. Sempre tem na família. Então, que vocês procurem descobrir o que que é a doutoria de pares. E procurem fazer com que ela funcione. É verdade, é. É verdade. Ela aguda na frente. Só a segunda da casa. Isso é muito bom. É sério. A mãe não dente. A mãe não dente. A mãe não dente. A mãe não dente. É verdade. É verdade. A questão da doutoria de pares, claro, tem uma cultura um pouquinho diferente. Tanto é que as mulheres explicaram ali. A gente tá trazendo esse programa de intervenção precoce, que é diferente. Na verdade, o meu trabalho lá em Portugal foi mais pro ensino fundamental, né? Foi trazendo pra escolarização. E o que que eu percebi? Que havia uma diferença muito grande de avanço das crianças. As crianças eram muito bem trabalhadas. E no contexto da escola, a estrutura da escola era praticamente a mesma. Nossa. Mas como é que essas crianças são tão bem trabalhadas? E aí fui atrás do meu saber e era o programa de intervenção precoce, que é o programa nacional. Todas as crianças passam por esse programa, as crianças com necessidades especiais. Então, ele faz uma diferença muito grande, porque é centrado na família, é centrado no aprendizado. E outra coisa importante, assim ó, que eu percebo, talvez por isso a doutoria entre pais, que a gente chama de colega parceiro. A proposta que a gente tem é colega parceiro. Aquele colega que senta junto, né? Aquele colega que fica junto pra cuidar, mas também pra aprender, né? Assim como o professor referência, colega parceiro e depois na adolescência também parceiro, né? Qual é a nossa grande questão aqui? É a consciência que as pessoas ainda não têm na inclusão. O que a gente vê nos outros lugares, assim, é que não é mais questionado se a inclusão não é direito, se a escola particular vai incluir, se não vai incluir. Isso aí não é mais questionado. Ninguém mais se pergunta. Pode funcionar, pode não funcionar, pode funcionar bem, pode não funcionar tão bem. Tem problema nas escolas, mas ninguém se pergunta. Nós ainda temos pessoas que se questionam. O que vai acontecer com o meu filho se ele conviver muito? Será que ele vai aprender também a se embalar? Será que ele vai... Se as pessoas ainda têm muito preconceito com isso, né? Agora, o que a gente prega é exatamente isso, é que as crianças interagem, que aprendam umas com as outras e que a vantagem é pra antes. Não é só pra criança com o transtorno do espectro. E uma coisa que eu vi, assim, ó. Numa das salas de referência que eles têm lá, crianças muito graves, a situação delas, não era só a questão do transtorno do espectro. Uma delas, inclusive, é uma situação extremamente grave. E ela não conseguia sair de perto. Se ela saía de perto da pessoa, da professora, que era a referência dela, ela se notia, ela se batia, era uma situação muito grave. Na sala de recursos. Quando as crianças da turma dela vinham buscá-la pra ir pra sala, ou ir pro recreio, não tinha modificação, não tinha coisa nenhuma. Brincavam no recreio, brincavam na sala de aula. E eles vinham, e eles se dividiam em dois e dois, pra buscar as crianças todinhas pra ir pra suas salas e seus intervalos. Era uma coisa tão natural que eles vinham buscar os seus coleguinhas pra ir pra sala de aula, pra ir comer, pra ir brincar, e eles também interagiam muito bem. Porque é algo natural, ninguém tem medo. E nós temos que construir essa consciência. De que é natural, que não vai ter problema nenhum, que por que não ir pra casa do seu coleguinho, ou trazer o seu coleguinho pra sua casa, né? Eu acho que é uma proposta boa, importante, que precisa ser dividida. Outra pergunta? Boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, não é uma pergunta. Eu sou licenciada em biologia, no caso, ciências biológicas, e eu acredito assim, ah, não sei se todas as instituições fazem isso, mas hoje eu vim nessa palestra, no caso da consciência aqui, por causa muito interessante, por causa que eu fiz três anos de cadeiras pra licenciar, atuar como professor dentro de uma escola, só que, infelizmente, assim, ah, nós não aprendemos, tipo, em geral, eu e meus colegas. Porque, na verdade, nós só nos ensinávamos na questão da parte do programa de didática, pra lá, a gente tem que ir pra sala de aula, montar o nosso cronograma, montar tudo, e, seguir em diante, era o que nos ensinava. Só que em questão de inclusão, em questões de, não só do altismo, mas quando alguma pessoa com alguma necessidade especial, infelizmente, nós não aprendemos isso aí. Então, acho assim, ah, além de ser muito interessante, quero dizer, dar parabéns pro trabalho, no caso de vocês, e, eu acho que, não, eu sinto, infelizmente, triste com o curso que eu ocupou, o curso de Biologia, e agora, fazendo Pedagogia no caso, de estar dentro da sala de aula, de estar com os alunos, de questões que a gente está, porque eu não faço agora Pedagogia, porque também, eu amo estar dentro da sala de aula, de estar com os alunos, tá, de aprender junto. Só que, infelizmente, eu, na questão de aprender essa interação de inclusão, e, infelizmente, eu não aprendi. Agora, 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 agora,